Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal da ITS E hoje eu trouxe aqui pra vocês o processo de soldagem em TIG Eu vou mostrar pra vocês como faz a aplicação de bocapulado na ascendente Então fazendo o deslocamento aí tranquilamente Eu vou dar alguns passo a passo aí pra caso você sinta dificuldade pra fazer essa posição Você manuseia sua tocha ali corretamente pra você não ter tanta dificuldade aí pra poder executar, beleza? Mas antes de começar, inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho Pra que você receba todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas, beleza? Então bora pro vídeo! Então aqui pessoal eu tô utilizando uma tocha por válvula Também tô utilizando um bocal número 6 Um tungstênio de 1 oitavo com aproximadamente uma saída aí de 6 milímetros aproximadamente A gente vai colocar a varieta aqui dentro do guia Fiz um guia aqui pra facilitar a execução Vou enrolar a tocha no meu punho pra facilitar também E vou manter esse sincronísio aqui, ó Até o final Vou jogar pra um lado, jogar pro outro Jogar pra um lado, jogar pro outro E vou executando a soldagem aqui Até terminar totalmente aí o nosso cordão Lembrando que eu vou tá utilizando aqui de 180 a 190 amperes, beleza? Então bora lá! Jogar pra um lado, jogar pro outro É só pra lá! Vale, 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 vale Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sempre jogando para um lado Jogando para o outro Jogando para um lado Jogando para o outro Jogando para um lado Jogando para o outro E aí facilita E aí seu cordão Ele fica desse jeito aqui Então pessoal A gente finaliza aqui Espero que eu tenha ajudado vocês Caso tenha ficado com alguma dúvida Deixe aqui embaixo nos comentários Que em breve eu vou lendo E vou respondendo E vou tentando auxiliar mais e mais Aí você, beleza? Então não se esquece Se inscreva no nosso canal Curte o nosso vídeo Ative o sininho Para que você receba todos os nossos vídeos Que são divulgados aqui Todas as semanas, beleza? Forte abraço E nos vemos aqui No próximo vídeo